Glória, Glória rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica rainha Sou, sou anjo barroco, sou sacato pau-roco Do céu das gerais a mais linda estrela Do tiju a princesa me chame de alteza Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascal Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva E o nível vaga Chica, Chica da Silva Glória, Glória rainha Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Meu amor é ouro bruto, no cascalho das minhas dores, mas pro meu senhor amado, são diamantes multicores. As minhas lágrimas perdidas descem um manto de rainho, que eu estendo pelos rios cristalinos da Chapada do Tijuco e das Gerais, quem deitar no meu colo não chora jamais. Música Meu amor é ouro bruto No cascalho das minhas dores Mas pro meu senhor amado São diamantes multicores Minhas lágrimas perdidas Tecem um manto de rainha Que eu estendo pelos rios Cristalinos da chapa Do Tijuco e da Gerais Quem deitar no meu colo não chora jamais Música 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 Só não passa o meu amor Passa o tempo da tristeza Passa o tempo da alegria Passa o sonho, a esperança Mas também passa comigo Só não passa o meu amor Lá, 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 ním, lím, lím, lím A CIDADE NO BRASIL 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 Sou anjo barroco, santa do paloco, a mãe de rainha A mais bela princesa me chama de Alteza do Chica da Silva Sou anjo barroco, santa do paloco, a mãe de rainha A mais bela princesa da noite é estrela, me chama de Alteza do Chica da Silva A mais bela princesa 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 do Chica da Silva A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL